Os partidos nacionalistas da Áustria, Hungria e Xéquia formaram um novo grupo de extrema direita no Parlamento Europeu. O primeiro-ministro húngaro, Viktor Orban, lançou a nova aliança Patriotas pela Europa à par do austríaco Herbert Kickel e do xeco Andrei Babis. O anúncio foi feito um dia antes da Hungria assumir a presidência rotativa do Conselho da União Europeia. A União Europeia tem três trabalhos com o B2, a renda e a feiração. E o que mostram a Brüssel e a eleição, são a guerra, a migração e a estabilidade. Orban disse que os três partidos políticos uniram forças para se tornarem o grupo mais forte da direita na política europeia. Segundo Orban, a aliança pretende lutar pelos interesses dos eleitores.